Será que ser gentil é apenas uma questão de educação ou aumenta a nossa probabilidade de sobrevivência? Eu vou falar sobre três pesquisas que investigaram esse tema da gentileza. A primeira pesquisa é de Michael McCullough sobre animais sociais. A segunda é de Brian Hare, que fala sobre relacionamentos entre primatas e o que isso tem a ver conosco, nós humanos. E a terceira é a Sonia Lyuborminsky, que fala sobre neurobiologia. Atos de bondade podem não ser tão aleatórios. E a ciência sugere que ser gentil pode ser importante para ficarmos melhores fisicamente, emocionalmente e aumentar nossa chance de sobrevivência. Segundo o psicólogo Michael McCullough, a bondade é produzida em nossos ossos, tanto quanto nossa raiva, nossa luxúria, nossa dor ou nosso desejo de vingança. Ele é autor do livro Kindness of Strangers, que é a gentileza de estranhos, e mostra o quanto que a bondade é algo que é inerente a nós. As pesquisas sugerem que a bondade cria como que um veículo de comunicação entre nós, permitindo por meio da autorregulação, redução de agressividade e o aumento do contato, dos processos de vinculação, que já vem conosco também desde o nascimento, pelo que é chamado a busca pelo apego, pela vinculação, que faz com que nós estejamos ligados aos nossos cuidadores. E também, segundo as pesquisas, e também segundo as pesquisas, entre o vínculo, o cuidado, os bebês primatas preferem o vínculo até mesmo a comida. Quer dizer, pelo menos no primeiro momento. Então, o quanto que essa força pelo contato e pela aproximação, pela conexão entre nós, é algo fundamental. E a bondade é esse ingrediente que faz com que nós possamos circular entre nós, já adultos, com essa gentileza e com o cuidado para preservarmos esse conjunto. A bondade é muito mais antiga do que a religião e parece ser universal. Essa não é a minha opinião, sim do antropólogo Oliver Curry, da Universidade de Oxford. E agregando a essa pesquisa, ou a esse entendimento, foi feito um trabalho para comparar o que os humanos acham que é mais importante na interação, quais são os valores mais importantes, e de uma pesquisa de dez itens, aqueles que se sobressairam foram benevolência e gentileza. E essas duas características venceram o hedonismo, ter uma vida emocionante, criatividade, ambição, tradição, segurança, obediência, busca por justiça social e busca por poder. Vejam que, em termos de valores, a bondade e a gentileza ficam lá no topo dessa lista. Quando se trata da sobrevivência da espécie, a bondade compensa, a amizade compensa. E esta é a opinião do antropólogo evolucionário Brian Hare, que escreveu o livro Survival of the Friendliest, que significa a sobrevivência do mais amigo, e não do que nós pensamos em termos evolutivos, apenas dos mais adaptados ou dos mais capazes, ou daqueles que se ajustam melhor às mudanças. E isso vai ser mais explorado também pelo outro pesquisador, McCullough, que estudou primatas, tentando verificar os diferentes níveis de interação e como esse estilo da gentileza e da cooperação acontece nessas comunidades de primatas. Foi interessante também observar que esse processo de cooperação não se restringe a primatas, mas a outros animais mais primitivos, até mesmo plantas, bactérias, que usam diferentes estratégias de interação. Algumas são chamadas de comensalismo, outras de mutualismo, e que mostram os diferentes níveis de dependência entre as diferentes espécies. Um extremo de dependência é o parasitismo, que uma espécie vai roubar um pouco da energia, ou até mesmo destruir o hospedeiro. Se bem que destruir é o objetivo último, porque senão perde a sua refeição, digamos assim. Mas que há um prejuízo. Mas que em vários outros estilos de interação existe um maior equilíbrio com o benefício mútuo. De acordo com McCullough, essa capacidade de bondade e da gentileza varia, claro, de espécie para espécie, e quanto mais sofisticada for a espécie, quanto mais houver capacidade de entendimento das relações entre os indivíduos, que estão interdependentes, mais isso quer dizer que o desenvolvimento social e mais evoluídos são esses animais. Podemos entender até, ou tentar entender melhor, o que é o chamado comportamento altruísta. Quando um indivíduo se sacrifica em prol do bem-estar de outro indivíduo. Que parece que está ligado também a esse tema da gentileza, mas de uma forma mais intensa. Podemos pensar também o quanto, nos humanos, esse cuidado com o estranho, não só com os parentes mais próximos, que é o que McCullough observou em primatas, mas que essa esse cuidado e a gentileza com os estranhos, é quase como se houvesse um pensamento de que, quem sabe, no futuro, algum estranho pode ser gentil, ou conosco, ou também com alguém próximo a nós, que esteja num estado de necessidade. O McCullough fala também sobre o quanto que esse tema da gentileza se estende para outros campos, como, por exemplo, o cuidado com moradia, com saúde, e como em situações de catástrofe, por exemplo, porque uma das coisas que nós estamos vivendo agora, que existam voluntários que façam doação de sangue, mesmo sendo para anônimos, quer dizer, não se sabe para onde que esse sangue vai, aonde que vai parar. O quanto em certos países desenvolvidos existe um gasto significativo de até 20% do seu orçamento com programas sociais, com interesse pelo bem-estar maior. E não só visando o dinheiro, o benefício individual, mas com um pensamento mais voltado para o bem-estar da coletividade. Além dos macacos, cientistas como Brian Hare fizeram avaliações com outros animais para ver o comportamento de bondade, de gentileza, mas também defensivo. E ele observou o seguinte, que os estudos apontam para certas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal medial, a junção parietal temporal, e outros pontos do cérebro que também são ativados e estabelecem conexões diante de ambientes mais de apoio, mais de contato ou de ameaça. No caso desse estudo com uma mamãe ursa, ele observou que quando ela está na interação com seus filhotes, existe uma ativação dessas áreas e que isso incentiva um comportamento de carinho, de acolhimento, de vinculação com os seus filhotes. Mas se aparecer algum intruso, essas mesmas áreas são ativadas para promover reações de defesa, de luta, de violência, de exclusão, ao contrário da inclusão. Então é curioso pensar, e ele também observou isso em humanos, o quanto aquelas áreas que são ativadas para a vinculação, para a inclusão, podem ser aquelas mesmas áreas de ativação para a exclusão. E o que depende é o que está em jogo, é a avaliação do ambiente e o estilo de interação que se estabelece entre a pessoa e os demais do ambiente. Esse pesquisador observou também o seguinte, que grupos mais isolados têm maior probabilidade de se sentirem ameaçados por outros e são mais propensos a excluir moralmente, a desumanizar, e isso abre a porta para a crueldade. É importante a gente pensar o quanto que essa vivência que nós estamos tendo de isolamento, de afastamento dos outros, nos deixa, curiosamente, mais vulneráveis, com mais risco à violência do que ao acolhimento. Porque pensa, está mais vulnerável, quanto mais contato, qualquer oportunidade que tiver, isso vai ser aproveitado ao máximo. No entanto, parece que não necessariamente. Já outro autor, o Richard Layard, que escreveu o livro Can We Be Happier? Podemos Ser Mais Felizes? Falou o seguinte, que fazer gentileza te deixa mais feliz e ser mais feliz te faz praticar atos gentis. Muito interessante isso, né? Eu acho que como esse círculo virtuoso pode ser posto em marcha a partir de gestos simples. E segundo a Sônia Liu Bormisky, quanto que esses atos gentis têm um impacto não só na nossa emoção, nessa esfera emocional, mas também física. Ela estudou como que certos genes que ativam respostas inflamatórias e que por isso mesmo nos deixam mais fisicamente vulneráveis, parece que são atenuados com atos gentis. Olha que coisa mais impressionante, né? O quanto que certas ações, certos comportamentos podem ter um impacto nesse campo do que é chamado hoje da psiconeuroimunologia. E ela afirma também o quanto que certas atividades antivirais se acentuam com atos gentis. Portanto, nesses tempos mais difíceis, a gentileza pode fazer a diferença para a nossa sobrevivência. Essa autora, a Sônia Liu Bormisky, fez uma pesquisa com um grupo de pessoas pedindo o seguinte, para que durante uma semana eles fizessem três atos de gentileza com os outros. E para um segundo subgrupo, que fizessem três atos de gentileza para si próprios. Poderiam ser atos simples, como abrir uma porta para que a outra pessoa passasse, ou alguma coisa maior, não importava. O que importava era essa intenção de ser gentil com o outro. E ela chegou à conclusão, a partir dos resultados, que as pessoas que fizeram atos de gentileza para os outros se sentiram mais felizes e mais integradas ao mundo do que aquelas outras que haviam feito atos de gentileza para si próprios. Ela chegou ainda à conclusão de que as pessoas que ficam muito voltadas para si mesmas, ruminando e pensando sobre seu futuro, seu bem-estar, e mais preocupadas consigo do que com os outros, como que isso cria um ensimesmamento. É diferente daquelas pessoas que se voltam mais para os outros, e que nessas ações distanciam-se de seus problemas, sentindo-se mais ligadas e conectadas do que ensimesmadas. Gostaram de saber o quanto que atos de gentileza podem fazer diferença na maneira como nós interagimos com o mundo, como que isso nos beneficia também num campo emocional e imunológico, aprimorando a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar em geral. É muito gratificante reconhecer como pesquisadores de áreas tão diferentes, como a antropologia, a economia, a psicologia, estão interessados nesse tema da gentileza, ao mesmo tempo tão sutil e universal, com implicações tão importantes para o nosso bem-estar. Se você gostou desses assuntos, desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Se você quiser saber mais sobre psicologia, psicoterapia, pesquisa em geral, confira lá. Abertura Abertura Amém.